E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta terça-feira. Novo Manifesto Comunista, PCdoB adota a nova estratégia e passa a abrir espaço para representantes das velhas oligarquias do RN. Obras vão fechar quatro vias próximas à Arena. Trechos das avenidas Prudente de Moraes, Morgo, Veia, Lima e Silva e Romualdo Galvão serão interditados para que obras de mobilidade na área próxima à Arena das Unas sejam executadas. Programa Mais Médicos, brasileiros e estrangeiros que vão trabalhar no RN iniciam a adaptação. Árvores, caerne alerta para que seja evitado plantio de árvores em locais próximos aos ramais de águas e esgotos. A maioria dos acidentes de trânsito ocorre no centro da cidade. A Semana Nacional do Trânsito foi aberta em Mossoró com uma alerta. No ano passado foram contabilizados 455 acidentes, sendo que o centro, com 140, foi o bairro que mais registrou ocorrências. Futuro do ensino médio entra em debate na Assembleia Legislativa. Autoridades, professores e representantes de movimentos sociais estiveram reunidos na Assembleia Legislativa para discutir a questão. E aí, Jânio? Ô Mariana, os médicos cubanos e de outras nacionalidades já chegaram ao Rio Grande do Norte e vão começar nos próximos dias. A gente sabe que há alguns meses a área, o setor de saúde aqui no Rio Grande do Norte, está em estado de emergência, de calamidade. Se adotou isso para que medidas que demorariam meses para serem executadas fossem executadas num tempo menor. A governadora Rosalba Ciarline está solicitando a liberação de um empréstimo na Assembleia Legislativa para a construção do Hospital de Trauma, aqui em Natal. Há mais de 40 dias não tem aquelas filas que os jornais, especialmente as emissoras de televisão, mostravam nos corredores do Valfredo Gugel. Nesses últimos dois meses foram inauguradas várias novas UTIs. A gente vê o remanejamento de profissionais médicos, enfermeiros, de uns hospitais para outros, aproveitando o potencial da infraestrutura, da estrutura física existente, com uma escala de trabalho mais harmônica em relação a essas condições materiais. Ou seja, são várias notícias pontuais que no seu conjunto mostram que a gente pode ter uma reversão nesse quadro da área da saúde, que foi necessário se decretar um estado de calamidade, mas que foi o acúmulo, foi o acumulado, um problema que vem especialmente nesses últimos dez anos, sem que essas soluções simultaneamente tivessem sido adotadas. A gente via uma solução era pontualmente apontada e executada, mas no conjunto não se tinha um enfrentamento dessa forma como atualmente se encontra. A gente deseja e acredito que qualquer pessoa, por mais que não concorde com determinadas situações políticas ou administrativas, não pode discordar de que esse enfrentamento, no momento em que se encontra, historicamente não existia. E vamos torcer para que logrem êxitos em todas essas frentes que a área da saúde está atuando. Especialmente também, não pode deixar de se registrar isso, naquela velha reivindicação de um bom plano de cargo, carreiras e salários, de concursos, com uma estrutura boa, com médicos dedicados, motivados e também com esses estrangeiros que estão vindo, atuando para complementar o quadro que realmente precisa. Desejamos sinceramente que esse quadro tenha uma reversão, porque chegou-se ao fundo do poço. Vamos ver se essa recuperação começa a acontecer em todas as frentes. Vamos ver se essa recuperação.